Considerada a maior serpente e peçonhenta das Américas, a suruco cúlpico de jaca possui atividade noturna e hábito terrícola. Abrigando-se durante o dia no oco de troncos, entre as raízes salientes das árvores e em tocas abandonadas. É popularmente chamada de suruco cúlpico de jaca, por suas escamas serem parecidas com a casca de uma jaca. Também há regiões que a chamam vulgarmente de suruco tinga ou suruco cúlpico de fogo. Amarela com desenhos negros, a suruco cúlpico chega a 2,5 metros de comprimento e possui uma cauda muito longa. Era difícil de ser avistada, pois quando em perigo, finge ser um ramo de abusto para escapar dos predadores. No Brasil, ocorre predominantemente na Amazônia e na Mata Atlântica, onde encontra o habitat ideal para sua sobrevivência. Áreas florestais com solo úmido. Para se defender, vibra a cauda com movimentos rápidos e repetidos. Essa serpente possui uma das maiores presas de inoculação entre todas as serpentes. Seu bote pode atingir até 1,3 metros de distância. Espécies dos gêneros da suruco cúlpico possuem um veneno tão potente que as presas deixam um rastro químico pelo chão durante a fuga. Trata-se de um mecanismo das cobras para farejar suas vítimas depois do bote e, então, ingeri-las. A espécie é dotada de foceta l'oreal entre o olho e a narina. São orifícios com fundo revestidos por uma membrana sensível a pequenas variações da temperatura. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.